Gente, eu tava reparando, é chique demais o sofá Atenas pro seu living, pra sua sala. Ó, bicolor, você pode ter ele aí, hein? Plenitude Design, tô aqui mais uma vez no Showroom da Fábrica. Pedrinho, tem lançamento em retrato hoje? Com certeza, o San Marino, Dricar. Olha que lindão, bonito. A estrutura Plenitude continua a mesma. Madeira de um lado, madeira de outro. Por ser fabricante, a gente aumenta o braço de 10 a 40 centímetros. E eu faço o convite, eu vou em casa, levanto o sofá, abro o zíper e confio a estrutura Plenitude Design. Show, só quem fabrica pode mostrar a realidade, né? Com certeza, e a leveza do nosso mecanismo retrato, né, Dricar? Me empurrou? Fechou. O sofá trava mesmo. A exclusividade Plenitude e olha a espuma, é conforto que não acaba mais. Simplesmente por 15 parcelas de R$ 2,99. E na compra de qualquer estofado sob encomenda vai ganhar dois presentes. A entrada USB e o PUF. Olha a estrutura desse daqui, igual a do sofá. Olha, madeira pura. Tá vendo? Não é lembrancinha não, é o presente, é a Plenitude Design. Que tal chegar aqui, hein? Vem. Não é lembrancinha não, é o presente, é o presente. Não é lembrancinha não, é o presente, é o presente.